Olá galera, tudo tranquilo aí com vocês? Leandro aqui falando, né, mais uma vez com vocês. Desculpa aí o tempo pra gente postarmos vídeos novos aqui, estamos bastante ocupados e referente aí o carnaval que passou, dá uma descansada legal pra recarregar as energias, mas estamos voltando com força total. E um assunto bem legal, né, pra falar agora no momento, né, hoje é um giro de notícias praticamente aqui no nosso canal, que é referente ao feriado chinês, muita gente aí reclamando que comprou um produto já faz 10 dias, 7 dias, 8 dias e ainda não enviou. Gente, lá na China eles comemoram o feriado de ano novo chinês, né, praticamente desde o início de fevereiro e voltam praticamente aí quase que com 14 dias, né, duas semanas praticamente paradas, a sua grande maioria. Alguns já voltaram, mas não, outros ainda estão em feriados, né, só pra vocês terem ideia, as lojas que nós compramos aí, aparelhos aí fora do remessa conforme, né, eles vão voltar ainda no dia 16. Dia 16 é praticamente sábado, então provavelmente as atividades assim de envios, de produtos, se você tá com o produto que ainda não enviou, provavelmente só vai ser normalizado a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira eles vão começar a voltar ao normal, né, fazer os seus envios, você vai fazer a compra, no outro dia praticamente eles já vão enviar, então é assim mesmo. Todo ano tem esse feriado de ano novo chinês, né, que lá é diferente aqui do Brasil, então eles param praticamente aí, gente, duas semanas, né, eles trabalham muito, mas também quando para, para assim pra não fazer mais nada. Então isso é normal, se você comprou um produto, ainda não foi enviado, ainda estão em feriado de ano novo chinês, então aguarda, porque aí vai voltar novamente aí. A partir de segunda-feira eu acredito que já estejam tudo ao normal. Galera, deixa o like, compartilha esse vídeo pra que chegue a mais e mais pessoas. E assim como vocês que gostam de comprar pra revender, né, outras pessoas também têm esse interesse, né. Outro assunto também, muitas compras sendo canceladas, já falamos aqui no canal, lá no nosso grupo do Telegram, que provavelmente o Alex Price está cruzando as informações, aquelas pessoas que têm mais de uma conta no mesmo CPF, eles estão acabando que cancelando aqueles produtos quando utilizam cupons, quando tem um preço promocional. Então essas compras geralmente elas estão sendo canceladas pra fazer com que novos consumidores, né, novos clientes consigam usar esses produtos, né, essas compras mais baratas. Então se você comprou o produto, foi cancelado, dá uma olhada se você já tem uma outra conta aí que você usa com o mesmo CPF. E a dica que eu dou é sempre tenha uma conta em cada celular, não fica trocando de conta porque isso aí também dá problema, tenha uma conta em cada celular e cada conta dessa aí que seja em um CPF diferente. Por exemplo, esse celular aqui eu vou usar a minha conta no meu CPF, criado com o meu e-mail, no meu CPF e tudo mais. Esse aqui eu vou criar uma conta no nome do meu irmão, né, desde que você certifique que ele já não tenha uma outra conta, né, não tenha uma outra conta pra ficar dois, porque aí se não der problema no início, posteriormente vai dar esse tipo de cancelamento. Então prefira usar uma conta em cada CPF pra que você não tenha aquelas compras canceladas, porque a galera gosta de aproveitar principalmente em promoção. Então já se prepara pra quando virem as outras promoções você ter duas, três contas ou quatro ou mais, mas que cada um seja em nomes diferentes pra não ter esse tipo de cancelamento, né. É isso, então se precavindo aí pra você não perder as outras promoções, porque é chato comprar aquele produto com cupom de desconto e de repente a sua compra ser cancelada, e aquele cupom que você usou, ele já não tem como ser devolvido, né, você não consegue utilizar ele novamente. Vamos lá, mais um assunto importante, fizemos um vídeo aqui referente aqui do iPhone 13 Pro no AliExpress, que é comprar celulares fora do remessa conforme. E muita gente acaba aqui confundindo as coisas, falando que eu tô incentivando, que se perdeu dinheiro, você que vai ser ocupado. Como eu já falei lá no nosso vídeo, galera, pessoal, comprem sabendo dos riscos, né. Qual que é o risco, Leandro? Se o produto chegar no Brasil, ele pode ser taxado no valor declarado, que no meu caso foi taxado no declarado, show de bola. Ele, de repente, pode ser negado à entrada, então aí o AliExpress, ele só faz o reembolso pra você, se esse produto que foi negado à entrada for devolvido pra eles, não era como antigamente, que era mais fácil você receber o reembolso, então o AliExpress aí tá mais exigente, pra lhe dar o reembolso ele tem que ter a confirmação que o produto foi enviado de volta, e isso aí a alfândega é meio que aleatório, vamos dizer assim, porque às vezes eles fazem a liberação rápido, o envio rápido, às vezes demora muito, eu tô com dois, três fones de ouvido, simplesinho, que foi negado à entrada e já tá aí com mais de cem dias e ainda não foi devolvido. O AliExpress tá só prolongando a disputa, aguardando que seja enviado pra que eu possa receber o reembolso. Então caso você vá comprar, já compra ciente, né? Não é pra todo mundo, gente, é pra comprar realmente quem, vamos dizer assim, tem sangue nos olhos mesmo, você que tem vontade de comprar aquele produto fora do remessa conforme, torcer pra ser taxado no declarado, né? Então, atenção, compra sabendo dos riscos, eu vou deixar o link de lojas pra você comprar aqui na descrição, e pra vocês terem uma noção também, eu vou compartilhar com vocês aqui, referente a um nosso membro lá do nosso grupo, ele comprou vários celulares fora do remessa conforme, e aqui ele passou o feedback dele, né? E você que trabalha com vendas e ainda não tem a maquininha ILE, maquininha essa que hoje a taxa de juros está 9,97% para 12 vezes, sem aluguel, sem meta de faturamento, e aceita tanto CPF como CNPJ, vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar com 30% de desconto, pra você faturar ainda mais com a sua maquininha ILE. Maquininha ILE, garantia, vitalícia, frete e graça pra todo o Brasil, e você parcela a ILE até 12 vezes sem juros. Adquire já a sua com o link na descrição. Aqui eu estou na nossa comunidade do próprio YouTube, galera. Eu vou clicar aqui, olha só. Relatório de compra de celulares fora do remessa conforme de Jetson Padua, do nosso grupo que mora no estado do Ceará. Então, o Jetson, ele mandou aqui, ó, toda essa lista de produtos, você pode dar um pause no vídeo aí, ó. Comprou todos esses produtos aqui fora do remessa conforme, e aqui está o valor da taxação, certo, gente? Lembrando, ele comprou em CPFs diferentes, não é tudo num CPF só. Então, comprou em CPFs diferentes, e todos os aparelhos que ele comprou fora do remessa conforme, sem exceção, todos foram taxados no declarado. Ah, Leandro, foi declarado o quê? Aqui eu coloquei apenas 5 fós, que é o máximo que nós podemos compartilhar aqui, ó. Esse aqui foi declarado como Ulefone Armo 24 Fone, né, que é a descrição realmente do aparelho, ó. Taxado em R$177,00, mais R$15,00 dos correios, R$193,00. Mais um aqui, ó, tampei aqui o código de rastreio para não ter problema. Você vai ver aqui a descrição que foi declarado e o valor da taxação. Vocês podem ver aqui, foi taxado no valor declarado. Lembrando que no estado do Ceará não cobra o ICMS para produtos fora do remessa conforme. Se você é de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, se comprar fora do remessa conforme e esses produtos forem taxados, além desse imposto de importação, tem ainda o ICMS. No caso aqui não tem, porque o estado não cobra. Olha só mais um aparelho aqui, é declarado R$35,24,00, taxado em R$119,00 já com a taxa dos correios. Lembrando que é sempre bom você pedir para declarar acima de R$50,00. Mas fica aí a seu critério. Aqui está dando certo, como vocês podem ver. R$142,00 de taxação neste aqui. E o último aqui, gente, declarado R$101,35,00, declarado aí como smartphone Dodge, né? É o V30 Black, taxado também no declarado. Deu R$379,00. Então aqui é só para vocês verem aí que realmente a grande maioria do pessoal que está comprando está sendo taxado sim no declarado. Lembrando, vai comprar esses produtos, atentem-se para comprar em CPFs diferentes. Se você já compra muito no seu CPF, evita estar comprando esses aparelhos no seu CPF. Compra no nome de uma outra pessoa para que quando chegar no Brasil não dê importação negada. Muitas vezes aí eles associam o seu CPF com várias compras. Então isso aí pode dar problema. Então já compra sabendo realmente de todos os riscos. E também você pode dar bom, como pode dar ruim. Então isso aí nós falamos, somos bem sinceros para vocês. Nós compramos porque nós gostamos muito de comprar nesses produtos fora do remex conforme. É tanto que eu comprei mais dois iPhones. Para a minha sorte, os dois passaram sem taxação. Vou deixar um vídeo de um iPhone 11 que já chegou. Não fiz vídeo no canal porque assim que chegou o produto já foi requisitado pelo nosso cliente. Então chegou, fiz a abertura do pacote e já fiz a entrega para o cliente. Vou deixar aí. Eu postei lá no nosso grupo do Telegram para a galera ver lá que realmente o produto chegou e eu já fiz a entrega. Aí galera, chegou e já saiu o iPhone aqui da loja 24 Online Store. Não deu tempo nem fazer um box aí no canal porque a cliente já quis. Certo? Assim que eu anunciei que eu tinha um iPhone 11 na cor branca, completão na caixa por R$2.300. A cliente já disse que quer. Então já vamos lá fazer a entrega. Já liguei aqui, testei. Tudo ok. Vamos lá, faturar. E tem mais um para chegar que é o iPhone 11 Pro Max. Também já está praticamente que é vendido. Estou só aguardando ele chegar para fazer a entrega para a cliente. Então provavelmente eu sei que nós não fazemos nem vídeo aqui no canal. As pessoas estão até Ah, não faça esses vídeos não. Não sei o que. Naquela coisa toda. O pessoal com medo da alfanda começar a taxar e multar esses produtos porque nós trazemos vídeos. Mas já está praticamente que é vendido ele também. E agora falando sobre as próximas promoções do AliExpress. Então tivemos aí uma promoção muito boa referente ao Choice Day, Carnaval. Eles fizeram essas promoções principalmente por conta do feriado chinês para movimentar a plataforma para quando eles voltarem terem muitos produtos para fazer os envios. Então vai chegar muitos produtos em breve aí no Brasil decorrente dessas promoções. E as próximas provavelmente apenas no mês de março. No finalzinho de fevereiro o AliExpress manda o cronograma de promoção e a gente vamos passar aqui para vocês. Mas de antemão eu já peço entra no nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui na descrição. Se você assiste pela TV vou deixar o QR Code aqui. Só escanear com o seu aparelho porque lá nós sempre postamos promoções, cupons de desconto porque lá é muito mais rapidamente. Você sempre vai comprar mais barato. E mais uma coisa que a galera sempre fala Ah, não dá mais para ganhar dinheiro com importação. Está tudo sendo taxado. Gente, a grande maioria dos produtos que estão sendo comprados é abaixo de 50 dólares. E hoje no momento que nós estamos gravando o vídeo a taxa referente a esses produtos lá na fonte quando você faz a compra é de apenas 20% referente ao ICMS. Então dá sim para você comprar esses produtos com estoque lá da China chegar no Brasil você anunciar na sua cidade na sua região e fazer sua renda extra. Hoje nós trabalhamos principalmente com esses produtos para revender aqui na nossa região. E sim dá para ganhar uma grana legal. Sem contar dos produtos que você encontra também aqui dentro do Brasil com estoque nacional que muitas vezes sai com preço excelente quando tem promoção. Vou dar uma ideia para vocês aqui, gente. Chegou mais uma Tribit Stone Blast Stone Box Blast que é essa aqui com estoque nacional muito pesada essa caixa e essa caixa eu comprei em promoção salvo por apenas R$1.100 com estoque no Brasil enviado enviado do Brasil sem risco de taxação eu vendi há poucos dias atrás referente a essa mesma caixinha com lucro quase de R$400 então se você tiver sim esses produtos a pronta entrega você vai vender porque a galera muitas vezes quer comprar esses produtos não conhece de onde importar se conhece não tem segurança acha que não é confiável você tendo esses produtos sim dá para você ganhar uma grana legal com esses produtos a pronta entrega então essa aqui saiu por R$1.100 eu vendo aqui na minha cidade na minha região por R$1.500 e é uma concorrente da JBL Boombox 3 então eu vendo e dou um ano de garantia porque eu sei da qualidade dessa caixinha inclusive usam uma aqui na minha casa então é isso esse aqui é o nosso giro de informações para você ficar bem informado já aguardo vocês no próximo vídeo gente fui tchau tchau